Oi! O Adami, eu e o Tom a gente fala pra caramba, entendeu? Já deu pra você notar. O que você gostaria de falar que a gente não te perguntou? Então. Você no EducaCast agora, o que que... Uma particularidade, a senha do cartão... Só pra complementar o que você tava falando. Alguma coisa assim. Pra complementar o que você tava falando sobre Jesus, mas que fique bem claro, não tem nada com religião. Tô falando de religião aqui. Eu comecei essa MBA em maio E lá em maio Eu tive a ideia de vender o livro Só que eu não acreditei Por isso que é importante a gente acreditar Quando a gente tem um propósito, um sonho bem definido E pagar o preço Para poder alcançar Deixei esse desejo Meio que de lado E um dia eu encontrei O professor Wilson E a gente conversando Ele foi e comentou Da ideia de Portugal E eu indo para a minha casa Dentro do carro Eu tive um encontro comigo mesmo Eu comigo mesmo E me veio um desejo muito forte Eu não sei explicar o tamanho Dessa força, esse desejo que veio E eu disse Da seguinte maneira Meu desejo é ir para Portugal Não só Para curtir a viagem Porque isso faz parte do pacote Mas Para estudar Agregar conhecimento Mas não só para agregar esse conhecimento E guardar Porque o conhecimento por si só Não vale nada Então temos que fazer o que? Temos que multiplicar esse conhecimento Então No meu momento Comigo mesmo Eu disse O meu desejo é ir Trazer Na bagagem Conhecimento Para eu transformar Não só transformar Mas encantar a vida das pessoas Sim Com isso que eu venho trazendo para cá E Um pouquinho melhor do que isso Incentivar as outras pessoas A fazerem o mesmo Acreditando no seu propósito Acreditando no seu sonho Só que Dentre esse discurso Eu ainda disse assim Não faça a minha vontade Faça a sua Essas foram as minhas palavras Não faça a sua vontade Faça a sua E fui para casa Chegando em casa Comentei na hora de dormir Comentei com a minha esposa Mas Ficou ali No desejo mesmo E No dia seguinte Eu teria aula Seria aula do MBA E O MBA em que mesmo você está fazendo? Habilidades e competências humanas Show O pessoal Eu já tinha presenteado com o livro Uma das Das alunas Por conta de uma dinâmica Que eu fiz E Ela agradeceu E começou Professor daqui Professor dali Professor daqui E eu me sentindo já Falei Caramba que legal né Só que até então Aí no final da aula Pediram para fazer o encerramento Novamente Que eu já tinha feito um Eu Agradeci Principalmente Por terem me chamado De professor Porque eu não me intitulo Professor E um dos professores Até disse Você pode sim Se intitular professor Porque Todos aqueles Que tem a capacidade De ensinar algo A alguém Pode ser chamado De professor E aqui a gente aprende Muito com você Naquele momento ali Eu lembrei da conversa Que eu tive comigo mesmo No dia anterior E eu aceitei aquilo Como uma resposta Eu falei Bom Agora o que fazer Preciso de um meio Para poder chegar Até onde eu quero Aí me veio Um forte desejo De vender o livro Que foi onde Impulsionou tudo isso Então esse é o meio Quando eu lancei A meta dos 300 livros Pela conta Que eu estava fazendo Eu falei Bom Para eu começar Eu tenho que vender Pelo menos um E assim foi E hoje Estou na reta final Para alcançar Essa meta Eu tenho que vender o livro Eu tenho que vender o livro